E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo todas as novidades aí da atualização 10 ou 2.0, ainda não sei como a Gimiloft vai intitular, mas já está no forno, eles já divulgaram na página que sai daqui a alguns dias. Geralmente, como vocês sabem ou já notaram, eles deixam sempre para a última semana do mês e geralmente sempre sai na quinta-feira para iOS e na sexta-feira cedinho para Android, Windows e Fritadeira. Então, é bem capaz que semana que vem a atualização já esteja aí, mas isso é uma suposição, não sei de fato qual será a data, mas enfim, eu quero trazer algumas informações que tinha retido aqui comigo. Entendeu que eu consegui aí através de pesquisas? A gente vai pesquisando, né galera, para fazer vídeo. Também na última live que o Rodrigo fez com o Fosk, eu fiz algumas perguntas na live e o Rodrigo meio que, entre aspas, vazou algumas informações que ele achava pertinente para estar respondendo minha dúvida. E eu vou falar aqui, sem muita delonga, para vocês. Bom, primeira novidade. A Gimiloft está planejando em fazer atualização mensal no Modern Combat 5. Todo mundo sabe que o ciclo de atualização é a cada três meses, geralmente, do Modern Combat 5, que é o ciclo de uma estação do ano. Então, tem primavera, outono, verão e assim por diante. E outono, né? Então, esse é o ciclo dele, por isso que eles sempre batizam a atualização de verão, a atualização de primavera, porque é condizente com esse ciclo natural da Terra. Mas, enfim, eles querem mudar isso, eles querem colocar atualização mensal, ou seja, todo mês vai ter atualização, vai ter novidade e vai ser bem mais... O avanço do jogo vai ser bem mais rápido, né? Porque hoje você tem um bug, você tem que esperar três meses para corrigir, aí quando vem tem outro bug, aí você fica nesse ciclo vicioso. Não, eles querem estar todo mês ali corrigindo. Essa é a primeira novidade, aí anotem bem para depois não falar que eu não falei, né? Falar que eu não falei, é até meio redundante. Segunda novidade, sistema anti-hack, todo redesenhado. Então, por isso que vocês não vão mais conseguir utilizar arquivos, GLTools, dependendo, entendeu? Então, toma muito cuidado com isso, que agora vai dar ban, sim, e esse sistema será para todas as plataformas. Então, hoje, por exemplo, no iOS tem muito hack, vocês sabem, vocês já viram alguns vídeos aí na internet e sabem do que eu estou falando. Então, eles redesenharam todo esse sistema e vai ser bem mais difícil ter hack no Modern Combat 5. Terceira novidade, novo sistema de reports. Você sabe que hoje é bem falho o report no Modern Combat 5 e eles também vão redesenhar isso daí na nova atualização. Isso são informações que foram vazadas aí na live do canal Faze 2, o Fosk, com o Rodrigo da Gameloft. Inclusive, salve para os dois, muito obrigado por responder minhas dúvidas. E eu vi que lá nos comentários a galera ficou pedindo, hein? Ah, traz o Ordep, convido o Ordep na próxima. Estou de olho, Gameloft. Estou de olho, estamos crescendo. Estamos crescendo. Então, eu agradeço sempre a vocês que estão lá fortalecendo, meu. Nunca pedi nada a ninguém e as coisas brotam naturalmente. E eu vi que o pessoal ficou pedindo. Isso é muito gratificante porque eu vejo que eu estou tendo reconhecimento do meu trabalho que eu faço com a maior serenidade do mundo. Última novidade que eu até divulguei no vídeo anterior aí, que é o novo sistema de colocar o Modern Combat a 60 FPS nativamente. É uma nova ferramenta dentro do jogo. Você não vai precisar fazer alteração nenhuma ilegal. Você vai fazer alterações legais dentro do jogo com essa nova ferramenta, onde você vai modificar a escala de renderização. Você vai conseguir alterar a escala de FPS de 30 nativamente até 60. Você vai poder alternar da forma que você desejar. E também o GFX, que para quem não sabe, são os efeitos. Então, você vai poder reduzir os efeitos do jogo para deixar o jogo mais fluido em dispositivos intermediários, que são os que mais sofrem, né, galera? Os que mais sofrem são os intermediários. Então, você vai trazer de uma maneira justa para todos os jogadores. Hoje, o que acontece? Acontece uma injustiça no Modern Combat 5. E saquem que eu estou sendo prejudicado nesse momento, mas eu não estou procurando me favorecer. Entendeu? Eu também utilizava arquivo FPS até um tempo atrás. Então, quando eu vi a notícia, eu me senti lesado de alguma forma. Prejudicado. Eu entendi que muitos serão prejudicados. Mas o mais prejudicado é aquele que não tem root e não consegue ter as vantagens de quem tem root e tem. Entendeu? Então, fica aí uma reflexão. Você tem que sempre pensar com imparcialidade. A Gameloft é uma empresa, um organismo frio que pensa com imparcialidade. Não existe isso de empresa desumilde. Isso não existe. Empresa é empresa, sistema capitalista. Tá, galera? Fica aqui uma breve reflexão aí pra vocês que estão crescendo aí, estão desenvolvendo. Tem muito jovem no meu canal. E espero que estejam aprendendo comigo aí de uma forma franca. Entendeu? Não é sermão. Isso daqui é apenas dicas de companheiros. Galera, se você gostou desse vídeo, essas foram as novidades. E caso vaze mais algumas novidades aí, eu vou estar fazendo um novo vídeo. Então, fique de olho. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Comenta aqui embaixo qual das novidades você gostou mais. E tamo junto. Conto com o like de todos. Valeu, galera. Falou. Fui.